Eu amo você Estava esperando o amor Prazer, esquece o que passou Vim de na felicidade Vim te amar de verdade O passado não pode mais Nada me amarê De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que eu sofri Com te conhecer Teu sonho conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente seguiu Uma emoção Vi que todo mundo tem Tem algum lugar alguém Que tá vindo por mim Estava esperando o amor Prazer, esquece o que passou Eu Vim de na felicidade Vim te amar de verdade O passado não pode mais Nada me amarê De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Ai meu Deus O que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração A menina dos meus sonhos Não entende o meu sorriso Ela não percebeu Meu desejo não há E eu aqui sofrendo Nascia sem poder amar A menina dos meus sonhos Olha e não vê que eu preciso Que eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz na vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é sempre bem Vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus O que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é sempre bem Vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus O que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Ai meu Deus O que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Eu percebi no seu olhar Um anjo que hoje vem ganhar O céu que não vai desavar O mel do meu prazer O mal que não vai desatar A luz que veio pra ficar Um coração que sabe o que é sofrer Você também já percebeu Que o seu olhar já gostou Que a solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Vem, se o destino quis assim Bom pra você, melhor pra mim É impossível duvidar Ainda, linda Pede pra Deus abençoar E o nosso amor eternizar Abre meu coração Bem-vinda Quero ouvir Vem, me perfumar toda manhã Com esse cheirinho de fêmea De fêmea Vem, preciso tanto de você Eu quero ser teu bem-querer Você é minha alma cheia Obrigado